portabilidade já falamos, refim já falamos a mudança de conta mães do BPC, esperem tá quem tem mãe Emanuel, você é o cara sonada fiquei sabendo que esse cara é Emanuel esse cara não se deu muito bem o cara, ser o cara não tá sendo muita vantagem não agora como é que é que tão falando aí Marina Barbosa, você tem toda a razão, horrível posso fazer o cartão eu não tenho margem, Maria Aparecida Alves eu não tenho margem, será que eu posso fazer o cartão? e quem já fez o Auxílio Brasil tem possibilidade de liberar? possibilidade de liberar o Auxílio Brasil, acho remoto acho remota, vai ser revista toda essa situação do empréstimo do Auxílio Brasil eu desde o começo não apostei nisso não coloquei minha equipe pra fazer, não achei vantajoso pra vocês muitos me criticaram, o governo entendeu que também é uma roubada eu defendo que vocês, Auxílio Brasil deveriam ter a margem social, como o Felipe mesmo já falou em live comigo e não deveriam pagar juros nenhum porque vocês estão numa zona limite então abusar de vocês ganhar dinheiro em cima do empréstimo pra vocês é uma coisa mais ridícula que eu já ouvi mas beleza, mas não acredito que role da forma que tava sendo feito ó, de Bonini chegou agora Josinaldo Barbosa tá aqui sempre erro o WhatsApp tá aqui em cima e tá na descrição ddd11-2405-6600 concentra os chamados nesse, gente que tá com o robô de atendimento, fica muito mais rápido pra atender vocês, tá? os outros, o WhatsApp, dá um tempinho neles e se chamar no 00, não chama nos demais que se não o atendimento vira uma lagunça que começa a atender você no 00, aí quando vê você tá no 33 você tá no 8536 também tá? ddd11-2405-6600 nosso foco hoje não está em portabilidade nem refim, vamos deixar claro, tá? então a gente tá atendendo hoje em primeiro plano o pessoal do cartão benefício e as mães do BPC Loas que eu já vou chegar falando aqui já já mas antes eu vou falar da mudança de conta você que mudou de conta no meio do trâmite contratual agora do cartão benefício, por exemplo tem gente que fez o link em julho muitos me chamaram hoje ai Tiago, passou muito tempo, não sei o que eu mudei de conta tá? por que mudou de conta? eu puxo pela orelha mesmo sou meio ogro, fico nervoso porque eu me coloco no lugar de vocês eu sei que vocês estão com pressa, ansiosos pra receber vai lá no banco, faz uma mudança de conta pior essa semana teve um cliente que tava digitado o cartão benefício ele foi fazer um crédito pessoal num banco não vou falar o nome do banco mas é um dos que eu abomino e saiu de lá com a conta nesse banco ai eu falei, mas como assim? o senhor tinha digitado o cartão benefício o senhor recebia no Banco Itaú ele digitou o cartão benefício no PAN eu falei pro senhor fazer a conta no PAN pra receber a conta no PAN comigo? só porque o senhor fez o empréstimo no PAN? não e por que o senhor foi nesse do crédito pessoal e transferiu a sua conta pra ele? é, não sei eu falei, não, o senhor sabe o senhor fez isso pra ajudar o vendedor pra ele bater meta porque ele deve ter meta de levar cliente pro banco que ele representa mas pra você, o que muda isso? ah, pra mim nada falei, não pra você muda tudo pro senhor porque o senhor vai ser prejudicado a negociação que a gente fez ela vai ser atrasada porque normalmente quando você muda de banco que você recebe o benefício você demora 60 dias pra voltar a fazer o empréstimo porque o banco que vai liberar o crédito quer saber se aquela conta é realmente sua se tá tendo movimentação se você recebeu um salarinho ou não antigamente quando eu fazia isso eram 3 meses 90 dias de castigo e de espera aí pra receber um novo empréstimo nessa conta então não fiquem pulando de galho em galho não fiquem mudando de conta benefício eu não sei o que move vocês pra isso a não ser a sede de bater meta desses cidadãos que não me representam no mercado e só pensam no lado deles porque o cara não perguntou se tinha uma negociação vigente eu não tô chateado aqui pelo comissionamento não tá gente eu vou terminar essa live aqui falando quanto ganha um correspondente agora eu quero que isso se lasque quanto ganha um correspondente que faz o cartão benefício pra vocês vocês tem alguma ideia do comissionamento aí? vocês querem saber isso? ou pra vocês é pouco interessante? eu vou falar aqui só pra vocês entenderem que às vezes muita gente tenta meio que chantagear ah se não pagar tal dia eu vou cancelar aconteceu muito gente pode cancelar a gente não tem alçada pra fazer os pagamentos pra vocês a gente quer que você receba agora gente que queria cancelar pra digitar depois quando a margem aparecesse tem o menor sentido vai entrar no fim da fila então não façam isso chegou tão perto agora e vai cancelar pra receber depois de todo mundo não precisa você já tá sentadinho dentro do avião como a gente sempre falou aqui tô gostando de ver os likes hein taca ali joião aí que hoje nós vamos chegar em 300 likes aqui nós nunca chegamos em 300 hein tá com 210 já a chance é grande tem mais uns 10, 15 minutinhos de papo aqui fortalece gente chama aí o pessoal dos grupos de vocês compartilha fala que eu tô ao vivo aqui esperando todo mundo chegar que eu vou falar ainda do BPC Loas mudança de conta eu já falei né tirem as suas conclusões ah detalhe mudar de conta não vai fazer os seus empréstimos ficarem no outro banco isso não existe os seus empréstimos seus consignados estão todos atrelados ao número do seu benefício quando você muda de banco os seus consignados vêm todo mundo junto com você então não adianta tentar dar golpe no banco tentar ser mais esperto que o banco porque isso tudo é muito amarrado né sei que não é o caso vocês estão aqui no Consignado Inteligente sempre ensinando pra vocês coisas honestas iniciativas legítimas pra gente resolver os problemas jamais vou endossar uma maracuta e jamais faria apologia pra vocês mudarem de conta porque isso isso é a grande fraude do consignado a grande mentira é falar que se você muda do banco de recebimento seus contratos não vão migrar e você não vai ter o desconto vai limpar a tua folha mentira isso acontecia com o falecimento quando passava o benefício de aposentadoria pra pensão ele realmente ficava livre dos consignados hoje tá tendo cláusulas aí que o contrato fica às vezes e aí não vem a pensão no valor da aposentadoria completo pro pensionista tá mas não vai fazer você perder os descontos tá então não sejam manedrênios e não façam isso com essa ideia porque isso não dá certo se a furada só vai atrapalhar todo mundo que fez isso nesse processo agora da contratação do cartão benefício corre sim o sério risco de ficar pro fim da fila tá corre sim o sério risco de ficar pro final da fila dos recebimentos parabéns por ver esse vídeo até o final se você gostou do conteúdo compartilhe com seus amigos e mais do que isso se você não tem um consultor pra fazer o seu crédito consignado chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo certinho você vai levar brindes pra casa como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada um grande abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri